Você acha que era só o clube que ia contratar hoje? Nananina não, a Superliga contratou, my friends Ela, a Lili, a Lili cantou, a Liberdade Superliga fecha a contratação da Liberdade Liberdade é o novo jogador da Superliga Rachadura no monopólio da UEFA e da FIFA, rachaduras Pra quem não sabe, vou dar um contexto aqui rapidinho, né? Porque ele está de volta, aquele que você tem medo quando você apaga a luz Obviamente todo mundo conhece a polêmica da Superliga da Europa, né? E foi pra justiça E a UEFA lá com a FIFA conseguiram uma vitória lá Que essa Superliga aí tem que ter aprovação da UEFA, que sei o que lá Basicamente fortalecendo o monopólio deles, né? E tipo, aí a A22, que são os promotores da Superliga, ganharam a apelação Em Madrid, né? Have one the appeal em Madrid, entendeu? Que garante, né? Aí ele fala aqui, olha o que o documento fala Calma aqui, calma Aliás, não Já vou chamar ele Porque se é pra falar de realidade Se é pra falar de realidade tem que ser ele, my friends Tem que ser o Bad BC Senão não fica a mesma coisa A Lili cantou A Lili cantou, my friends O legal é defender monopólio É Ai, a Superliga Ai, clube do bolinha Os caras, clube do bolinha O show, o certo, é defender monopólio Os clubes compram jogador Os clubes colocam dinheiro Os clubes, se quiser, negociavam direito televisivo Muito melhor que FIFA e UEFA Os clubes que tem que pagar jogador quando machuca Os clubes são donos do espetáculo Mas não pode criar uma competição Não pode, não pode Ai, clube do bolinha Ai, mas você que é putinha Putinha de monopólio Você que é o corretão, ó Certo pra você, tá? Você que é o bonitão A liberdade, criar uma competição Criar um produto melhor Um produto melhor Porque aí o futebol tá paia Só tem mais jogo ruim do que bom Por isso que a gente gosta dos playoffs da Champions Aí os caras não podem criar Porque Porra Vamos lá, ó Ó Pode Cara, eu tô tão tiltado com isso aqui Que o meu inglês foi pro espaço, ó Eles falam que pra uma 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 independente, né Uma organização Criar uma competição Né Tipo assim Pode criar sem interferência, né E tudo mais, ó Aqui fala, ó Ó Ó Porque os defensores Que é o UEFA, né Tem, ó A Strong A Strong Market Power O poder de mercado forte Pela The Monopoly The Monopoly O Monopoly Position Capaz de intimidação Intimidação, ó O Monopoly Capaz de intimidação É isso que a FIFA e a UEFA faz Intimidam os clubes Punir Eliminar Tirar das Champions Tirar das Ligas O que seria a La Liga sem os clubes O que seria a UEFA sem os clubes O que seria da FIFA Sem o clube Sem o esporte Nada Seria um bando de otário Aí não pode criar competição Os clubes São donos do produto E eles não podem criar Porque o monopólio não deixa Aí você que defende o monopólio Você que é o corretão Você que Estou lutando pelo lado do bem Aí O bem Não é muito problema, né Aí fala que Basicamente é isso aqui, ó Que a corte de Madrid Falou que a FIFA e a UEFA Não pode Punir, né Ações Que, tipo assim Punir os times E também nada que Preveja a criação Da Europa Superliga E, cara Novamente falando Tudo isso aqui, gente É um produto melhor, cara Cara, se vocês não estão Eu gosto muito de futebol Eu amo esporte Mas a gente está precisando De uma competição dessa, cara A gente está precisando de um show A gente está precisando de algo Que bate de frente com a NFL Que, cara Porra, olha a Copa do Mundo O efeito aí da Copa do Mundo Porque No final ali Era as melhores seleções Contra as melhores seleções Não era a Argentina Contra a Bolívia Que você compara hoje O Real Madrid O Chelsea O Chelsea E Bonnemouth O Manchester City E E Forra Não, ali era Brasil E Holanda Só os melhores Outros melhores, cara Você precisa De uma competição dessa Para alavancar o produto Trazer atenção Falar com esse negócio Com esse choro Se abrir ao novo, cara Se abrir a novidade, cara Vamos se atualizar O mundo mudou Ah, e os caras Ficam chorando BC, você fala Que futebol é negócio Futebol Também é negócio E acabou, velho Ah, mas futebol Sem o que lá Mas, mano Cara, bem-vindo A realidade, velho A realidade dos fatos É essa Não sei se você fica chorando Ai, só que lá A morte da florzinha Que partiu Mano Se atenta A realidade dos fatos, galerinha É isso E, ó É Vou falar pra vocês Essa Superliga aqui Ainda vai dar muito O que rolar Agora eu vou tirar aqui O Guerreiro da Realidade Essa Superliga aí Vai ainda rolar muita coisa Não acho que vai acontecer Tão rápido Mas ela vai sair do papel Podem ter certeza Ah, não sei como vai começar Se vai começar com sete times Ela vai sair do papel E, cara Parem de ser Calma aí Que se foda Se esse vídeo não monetizar Parem de ser Puta De monopólio O que a UEFA faz A FIFA faz É ser dona do esporte Dona do esporte É a gente que gosta É a gente que curte Que preza por ele É os clubes Que pagam os jogadores Que reinvestem Que tão aí se matando No último dia de mercado Pra fortalecer Pra vencer Isso Cara O produto tem que estar Na mão dos clubes Dos clubes Entendeu? Não é na mão De monopólio Não, cara Entendeu? E, cara Vocês viram aí O exemplo aí Da Comebol E da Da CONCACAF Fazendo lá O Final Four Ainda vou fazer um vídeo Sobre isso É justamente isso, cara Integração Produto melhor Quebrar barreiras Tá na hora A gente tem uma Superliga, cara Tá na hora De ter realmente Ali De ter Botar ali no papel 15, 16 Clubes fodas Da Europa ali E fazer um negócio Show, cara Um negócio Que dura a temporada inteira Que coincida ali Com a Com a Com o calendário E tipo Tenta fazer um calendário Que mistura Champions e tudo mais E vai, meu amigo E faz um negócio Foda Entendeu? Porra Tá, cara Tá chato O futebol Tá perdendo espaço, galera Futebol Tá perdendo espaço, velho Tá na hora De trazer algo novo Revolucionar Melhorar Enfim A Liberdade Cantou aí Pra Superliga Cara, de verdade Eu Eu sei que essa opinião Não agrada ninguém, mano Mas eu sou a favor da Superliga E acho que vai demorar Vai demorar Mas ela vai sair do papel Tamo junto É nóis Valeu Falou